A programação da Planfeme é o 3-3-2-2-25-89 e você participa comigo aqui, tá? Até as 11 horas e 30 minutos. Planfeme é inverno! Segunda-feira, minha gente, muita novidade aqui na programação da Planfeme. Muita música boa. Na segunda-feira a gente começa com muita música legal, muita novidade também. E falando de novidade, recebendo aqui os estúdios da Planfeme, a equipe Gazin, que com certeza, quando se fala em Gazin, a dona de casa gosta, tem muita coisa boa vindo por aí. Juscelino, bom dia! Bom dia, Beto. Bom dia, ouvintes da Planfeme. É isso mesmo, Beto. Olha que bacana, né? Manhã de segunda-feira, já vamos começar a esquentar esse clima com ofertas, né, Beto? Tá certo. Começando aí, o clima tá maravilhoso ainda, tá um tempinho gostoso. Então, pra esquentar ainda mais aí nesse clima, vamos falar de oferta, né? Coisa boa pra essa semana toda aí. E hoje nós temos novidade, ofertas nas linhas de televisores exclusivas pra hoje, tá? Deixa o Marcão falar um pouquinho, mas daqui a pouco nós voltamos e vamos falar um pouquinho dos valores dessas ofertas de televisores exclusivamente pra segunda-feira de agosto. Maravilha! Segunda-feira, dia do televisor, então, na Gazin. Marcão, bom dia! Muito bom dia, Beto. Muito bom dia aos clientes, ouvintes aí, né? Olha que coisa bacana. Começando a semana com o pé direito, né, Betão? O Celino vai falar um pouco das TVs também aí, que eu acho que é um friozinho aí, o pessoal fica em casa, quem gosta aí do final de semana aí também assistiu um futebolzinho, foi bacana, né? Ah, certo. Não vou falar alguns times aqui não, porque teve um pessoal que perdeu e ficou meio chateado, Betão, então não vou entrar nesse... Mas a TV tá lá, tá, pessoal? A TV tá um preço bom e não só futebol não, né? Tem um jornalzinho ali, uma novela. Betão, vamos falar aqui da promoção, né? A Gazin, ela tá aí com o crediário próprio, todo mundo sabe, né, pessoal? A gente trabalha com preço aí excelente, facilidade de abrir seu crediário e promoção, né? A gente fala aí de imóveis aí, Beto, pra você ter uma ideia, a gente fazer em 15 vezes sem juros. Você imagina, você ir lá na Gazin, comprar uma cozinha, um estofado bacana, né? E mudar ali um pouquinho a cara da sua casa com os móveis de qualidade que a Gazin tem e pagar em 15 vezes sem juros e sem entrada ainda, né? Pra você ter uma ideia, eu vou botar um spoiler aqui, Beto. A gente tá com o roupeiro aqui, o Panam Luisa, uma marca excelente no mercado aí. Um roupeiro aí de R$2.100,00 em média, né? Hoje ele tá na Gazin, pra você ter uma ideia, Beto. R$1.699,00 em 15 parcelinhas sem juros. Olha que coisa bacana. R$113,33,00 você já compra o seu roupeiro, Betão. Maravilha. 15 parcelinhas sem juros e sem entrada. Temos também a cozinha Capesberg, R$3.199,00. Uma cozinha de R$4.000,00 e pouquinho também, pessoal. Só hoje, R$3.199,00 com parcelinha também aí de R$213,00. Pra você ter uma ideia, cliente, amigo, não perca tempo. Vai na Gazin lá. Linha de móvel estofado e cama box. Você paga em 15 vezes sem juros e sem entrada, né, Betão? Que eu acho que o pagamento já saiu já, o pessoal, né? Talvez já gastou tudo também, né? Ah, o pessoal tem dinheiro. Não aguenta muito, né, Betão? Não vai muito, né? E na Gazin não precisa tanto de dinheiro assim também. Isso que é o bom, Betão. Não precisa. Você tem um crediário conosco lá já. Você vai na Gazin hoje, compra essas promoções que eu acabei de citar aqui agora. Sem nem R$1,00 de entrada. Vai pagar a primeira parcelinha só mês que vem. E já vai usufruir do seu produto aí, né? Olha que coisa bacana. E no crediário próprio, tá, pessoal? Não é cartão de crédito, não. É aquele crediário próprio da Gazin mesmo. Não tem banco envolvido, tá, Beto? A gente não trabalha com financeira nenhuma. Todas essas promoções aí são bancadas pelo crediário próprio da Gazin mesmo. O bom é que quem tem o cartão fica com o seu limite para outras necessidades, né? Ou uma viagem aí, quem sabe, né? Uma viagem fazer aí com a família, né? Usar o cartão para isso. E vai na Gazin só com o seu nomezinho mesmo, com o seu crediário que você tem lá. Você já acaba adquirindo todos esses produtos que a gente acabou de citar aí, né? Agora vem as TVs, né, Celino? Como é que está as TVs aí, hein? Olha que maravilha. Falando aqui de oferta, falando de promoções, televisores, né? Estamos com uma parceria bacana com as marcas da TCL, Samsung, Philips. E hoje vou falar um pouquinho das TVs da TCL. Tela gigante da TCL, 65 polegadas. 65 polegadas, parcelinhas de R$ 358,33, somente para hoje, tá, Betão? Segunda-feira, cliente quer trocar seu televisor, vai na Gazin, procure nossos vendedores lá, ó. 65 polegadas, parcelinha de R$ 358,33. Ah, eu não gosto de TV grande, não tem problema, temos a TV menor também. TV 32 polegadas, né? 32 polegadas, parcelinhas de R$ 120 mensais. É TV Smart, tá, Beto? Pra você conectar aí, assistir sua série, seu filme, né? Pra você navegar nas redes sociais aí, ó. Conectar a Plan FM, que também a gente tem conexão. Conectar na Plan, exatamente, exatamente. Televisor 43 polegadas. Sabe quanto você paga na parcelinha do televisor 43 polegadas de Smart hoje? Fala pra gente. R$ 170,00. Fala pra mim, gente. R$ 170,00 não é uma parcelinha bacana? Pra você levar uma televisão nova, televisão de última geração. É isso mesmo, você não ouviu errado. R$ 170,00 e R$ 83,00. Em 12 parcelinhas você leva seu televisor e mais, Beto. Não precisa dar nada de entrada. Eu já tenho cadastro na Gazin? Não tem... Vai lá na Gazin, procure seu vendedor e você compra pra pagar a primeira parcela daqui 45 dias, né? Temos aqui, ó, televisores de 50 polegadas. Televisor 50 polegadas com parcelinhas super bacana. R$ 224,99. Você leva um televisor de 50 polegadas hoje na Gazin. Lembrando que são quatro lojas, tá? A Gazin tem quatro lojas pra melhor lhe atender. Tem a Gazin aqui do centro, né? O gerente ali é o Márcio. Márcio. Tem a Gazin da Melvidiones. O Marcão é o gerente lá que cuida da equipe lá, que tá lá pra dar o suporte pra vocês. Tem o aqui na BR-174, na Avenida Jossato. E tem a Gazin da Avenida Paraná, que é o Nelson, né? O Nelson tá lá, garrado, né? Pra atender melhor o cliente, pra levar qualidade de vida pro nosso cliente, pra levar o melhor preço e a melhor oferta pra dentro da casa do nosso cliente. Maravilha. E pra quem tá, nesse momento, trabalhando, de repente não tem tempo de ir na Gazin, quer esse televisor, como que faz? É super fácil, né? Contacte qualquer um dos seus vendedores, né? Vendedor de preferência. Ligue pra gente, né? Ah, só pesquisar, telefone da Gazin. Dá um Google aí, já vai aparecer, você liga, procure qualquer uma das nossas lojas, o vendedor faz a venda pra você, manda o contrato online, você assina, né? E você recebe o seu produto no conforto do seu lar. Então a tecnologia tá aí pra nos ajudar, né? Ah, eu não posso ir na Gazin, não tem problema. Pra comprar, pra pagar, tudinho você faz online, diretamente, de onde você estiver. Tá no trabalho, tá em casa, né? Onde você estiver no conforto do seu lar, a Gazin vai estar te atendendo. Maravilha. Então televisores, só hoje, essa promoção especial só hoje, móveis continua durante toda a semana. Então, a gente tem a promoção até quarta-feira, velho. Até quarta-feira. Ela vem promoção pra nós de segunda-feira hoje e até quarta-feira a gente consegue segurar esse preço, tá? Então é interessante convidar o vende, corre lá na Gazin já pra conferir. Aproveita já pra pegar as promoções. Exatamente. Até porque alguns produtos também são limitados, né? A gente tem alguns produtos lá que possam ser que acabam no estoque, né? Então quem for mais rápido aí, poder chegar mais cedo lá e já poder adquirir o seu produto. E só reforçando também, a gente falou um pouco de tecnologia aí, de televisores aí, de smart, né? A gente também tá com as antenas Starlink também, tá, Alberto? Então é o pessoal das chacras próximas aí que não tem acesso à internet ou quer melhorar também na própria cidade aí o seu sinal de internet, né? A Gazin tá trabalhando agora com as antenas Starlink, tá, pessoal? É só chegar na Gazin lá, já temos pronta a entrega também, né? Comprando hoje também, amanhã já tá aí já, né, ô Celino? Exatamente. E com preço promocional, tá? Então... Essa antena é aquela também que pode ser colocada no carro também, sabe? Exatamente. Pra quem viaja bastante, né? Exatamente. Ela é muito... É uma tecnologia aí que veio aí pra ajudar muito, né? Na atualidade de hoje precisamos ficar cada vez mais conectados, então tá aí a solução. Não tem como não ficar, né, Beto? Todos os trabalhos hoje, caminhoneiros hoje aí, depende muito, né? Da internet pra tá pegando os fretes ali, conversando com a família também. Então, tem muito pedido de caminhoneiro aí. Muitas vezes o pessoal não sabe, né, que a Gazin tá trabalhando, né? Alguns clientes já adquiriram já, né? E Chacareiro, que é próximo também, que o sinal era fraco. Hoje tá lá com 5G, né, praticamente. Rapaz, é uma tecnologia, é uma internet muito rápida, muito prática, muito fácil de instalar. É coisa assim que eu ia falar pra você, hein? Coisa que tá mudando muito a tecnologia em nosso favor aí. E a Gazin tá indo junto, né? Tá tendo esse produto com nossos clientes pra atender. E lembrando, né? Você compra aí na internet, é cartão, você demora a chegar. E hoje você pega pronta entrega na Gazin no crediário, né, Beto? Olha que vantagem boa, né? Maravilha. No crediário próprio, Gazin, sem entrada pra quem já é cliente nosso. Maravilha. Pessoal, como eu falei, novidade. Com certeza, qualidade, o que você precisa. E ainda as condições que só a Gazin pode oferecer. Tá aí o Marcão e também o Juscelino batendo papo, convidando você pra comparecer em qualquer uma da loja. Conferir também, então, aí, a promoção da Gazin. Televisores e até quarta-feira, móveis de um modo geral em 15 vezes. Certo, Juscelino? Exatamente. Então é isso aí, Beto. Um ótimo dia. Estamos aguardando você na nossa loja. Procure qualquer uma das suas lojas. Sempre tem aí uma lojinha pertinho de você. E com certeza você vai aproveitar essas super ofertas aí. Obrigado, Marcão. Obrigado, Juscelino. Obrigado, Beto. Uma boa semana pra nós aí. Corre pra Gazin, gente! Super Dicas! O Super Dicas tá de volta. Mais uma edição aqui na...